Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém multa imposta a um homem acusado de praticar abuso sexual contra a filha adolescente a partir dos 13 anos de idade. Após investigação para apurar a ocorrência de maus tratos contra a menor, o pai foi condenado ao pagamento de multa administrativa no valor de 20 salários mínimos e a perda do poder familiar. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou parcialmente a sentença excluindo a multa. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra o acordo alegando que a penalidade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente busca não somente proteger a criança ou o adolescente, mas também punir quem descumpre seus deveres de guarda, independentemente da idade atual da vítima. De acordo com a relatora do Recurso Especial, ministra Isabel Galotti, a multa estabelecida no artigo 249 do ECA possui caráter educativo e não apenas sancionador. A relatora acrescentou que precedentes do STJ reconhecem não somente o caráter punitivo da referida multa, mas também os importantes aspectos pedagógicos e preventivos para evitar a prática de condutas de tal natureza. Com isso, a ministra considerou que a maioridade da suposta vítima por si só não basta para justificar a exclusão da multa por descumprimento de dever dos pais e manteve a penalidade. A quarta turma seguiu o voto da relatora.